Olá cachorrinha! Olá cachorrinho! Tudo bem com vocês? Então eu espero que sim. Bom, aqui falando a Clara, estou com a minha irmã, e no vídeo de hoje eu ia mostrar o nosso presente de aniversário. Peraí, mas o nosso aniversário não é hoje, é um presente adiantado. Então bora lá, segura pra mim, eu vou mostrar. Segura. Segura com as duas mãos. Pronto. Bom galera, é uma bolsinha de B&Bus de unicórnio. Ela é colorida, ela tem azul, rosa e amarelo. E a orelhinha dela é dourada. Olha. E o olhinho dela também é dourado, foca. Aí. E a boquinha e o narizinho é rosa claro. E aqui é onde fica a boquinha, é branco. E é rosa aqui, rosa claro, ó. E também tem um coraçãozinho costurado, que tá escrito Thai. Também tem como tirar, mas não vai me incomodar em nada, né? E aqui tá escrito Thai. Tem o nome dela, mas eu não vou ainda revelar. Então, agora a gente vai abrir pra gente conhecer. Bom, aqui tem vários coraçãozinhos. É lilás, rosa claro, rosa escuro e marrom. E ela vem com o coração. Escrito Thai. Ai. E o nome dela é Fantasia. E eu vou inventar o meu aniversário pra ela. Vai ser 14 de outubro. Então, agora mostra o seu, irmã. O meu é uma coruja. Ah, peraí. Ó. Ela tem os olhos, ah, vinhos com glitter. E ela tem um tom de leões com várias cores do arco-íris. Ela tem esse chevelinho da Maca Thai. E aqui é branco. É branco. E o biquinho é da mesma cor. É. Com glitter. E aqui eu vou conhecer. Vamos. Olha que lindo, gente. É. Agora tira o coraçãozinho. Opa. Tá. Aí a gente vai abrir esse coraçãozinho. Escrito Fashion. Thai. Thai Fashion. Aqui. É Oven. 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 Lá. O nome dela. E ela faz o aniversário 12 de setembro. Ou seja, já passou. Né. E esse foi o nosso presente. Fecha aqui. E esse foi o nosso presente. Adiantado de aniversário. É. Bom, cachorrinhas. Bom, cachorrinhos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. Então, tchau. Tchau.